A gente não deve pensar só na gente, mas pensar no indivíduo que está próximo da gente também e poder compartilhar, executar, para que a gente possa compartilhar de momentos bons atualmente, futuramente, nós precisamos estar sempre atentos a esses cuidados. Sobre as entregas dos que ensinamos a escola hoje, nós vamos entregar para os crianças os que são de higiene local, no que nós temos, uma cartilha informando sobre esses cuidados um preco dental, um escovo de dente e um sabonete para lavagem das mãos e lavagem corporal também. E o nosso diálogo com essas crianças parte desse sentido, de que elas possam estar utilizando esse kit para a prevenção da Covid-19, que a gente sabe que é importante, e também ter a distribuição de máscaras, que é importante para que todo mundo tenha que se cuidar.